Bom gente, vou começar aqui misturando todos os ingredientes na panela para fazer o nosso brigadeiro de leite ninho. Tenho aqui uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, 5 colheres de sopa bem generosa de leite em pó e uma colher de manteiga em temperatura ambiente. Vou mexer tudo aqui fora do fogo para tudo ficar bem misturadinho e não empelotar. Depois que eu misturar tudo aqui, eu vou levar para o fogo, fogo médio e vou mexendo, mexendo sempre. Eu vou mexer aqui o brigadeiro até ele ficar em um ponto de enrolar. Olha só, ele fica bem consistente, mas como a gente usou o creme de leite aqui, mesmo ele estando nesse ponto de enrolar, a gente vai conseguir deixar ele bem cremoso. Então, aqui o meu brigadeiro já está bom. Olha a consistência que ele fica. Ele chega nesse ponto bem rápido, porque a gente colocou aqui uma quantidade boa de leite em pó. Então, ele chega num ponto bem rápido. Olha como ficou lindo esse brigadeiro. Já está bom. Posso desligar o fogo e vou levar agora para uma travessa para que ele esfrie totalmente. Agora que o meu brigadeiro já esfriou, eu vou começar a montar o meu ovo. Para fazer isso, eu vou usar a minha casca crocante de avelã. Essa casca eu mostrei para vocês como fazer em outro vídeo aqui no canal. Quem ainda não viu, eu vou deixar aqui no final do vídeo um link para vocês darem uma olhada. É um vídeo que eu fiz só de cascas de ovos e é muito legal também. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Essa daqui é a minha casca crocante de avelã, que eu acho que vai super combinar. Eu tenho aqui o meu leitininho. Olha, o meu brigadeiro de leitininho. Ele está em ponto de enrolar, mas olha, está bem cremoso. E eu vou começar a montar. Vou pegar um pouco e vou colocar aqui no fundo do meu ovo. Espalho aqui. Fiz a primeira camada aqui embaixo. E agora eu vou colocar uma camada de Nutella. Espalho aqui. E vou fazer a última camada aqui com o brigadeiro. Vou colocando até encher o meu ovo. Essa camadinha de cima não precisa ser muito grande, porque a gente ainda vai fazer os brigadeiros para colocar aqui em cima. E para decorar, eu vou fazer as bolinhas de brigadeiro. Com essa mesma massa, vou untar a minha mão e enrolar, fazendo as bolinhas. E eu vou enrolar todas as bolinhas para colocar aqui em cima. Fiz todas as bolinhas. Agora eu vou montando aqui o ovo. E agora eu coloquei aqui um saquinho, um pouquinho da Nutella. e eu vou fazer aqui uns risquinhos. Fiz os risquinhos. Agora eu vou dar um acabamento aqui, olha, na minha borda. Venho aqui, colocando um pouquinho, fazendo uma leve ondulação. só para dar um acabamento na minha casca. Fiz em toda a volta. Olha, já me deu um acabamento nas laterais. E ficou assim. Este é um ovo que é praticamente campeão de vendas na Páscoa. Todo mundo adora. É o queridinho leitininho com Nutella. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.